Exatamente, Israel Espíndola, né? Lamentável começar junho já com uma notícia dessa de que a conta de energia vai ficar mais cara neste mês. Lembrando que nós estamos no inverno, né? Logo vai chegar o inverno agora, dia 20 de junho, ou seja, as pessoas vão tomar banho na água quente, né? E o chuveiro elétrico é um vilão, né? Faz com que a conta de energia fique ainda mais cara. Mas a Electro, gente, ela inclusive está dando dicas aí pra você economizar, já que a bandeira vermelha, né? Será a bandeira vermelha agora em junho, né? Ficará mais cara a conta de energia e a Electro, então, ela está dando algumas dicas pra você poder economizar agora neste mês. Vamos conferir? A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, anunciou que a bandeira tarifária no mês de junho será vermelha, patamar 2, com custo de R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. A Electro lembra que é possível minimizar os impactos da cobrança extra das bandeiras tarifárias definidas pela ANEL todos os meses. Por isso, a distribuidora reforça constantemente dicas de economia que podem ajudar os consumidores a mudar alguns hábitos e atitudes do dia a dia e, desta forma, evitar o desperdício de energia elétrica e, claro, reduzir o valor da conta. Adquirir aparelhos elétricos eficientes e usar com eficiência é uma das dicas. Eletrodomésticos mais antigos costumam ser menos eficientes. Se puder, substitua os aparelhos por mais novos e com o selo Procel de Eficiência Energética. Isso irá ajudar muito na economia de energia e na redução das contas. Outra dica é desligar o computador se não for utilizar o dentro de uma hora. Algumas pessoas acham que deixar o computador ligado 24 horas consome menos energia do que ligá-lo e desligá-lo a cada uso, mas não funciona assim. O monitor pode ser desligado sempre que o usuário se ausentar do ambiente. Outra dica é não deixar o carregador de celular na tomada sozinho ou depois que o aparelho estiver completamente carregado. Além de evitar acidentes domésticos, ele consome energia elétrica. Outra dica é evitar usar a função stand-by dos aparelhos. Nunca deixe os aparelhos ligados na tomada em stand-by, o famoso modo de espera que permite ligar o equipamento diretamente. Não há necessidade de continuar consumindo energia se você não está utilizando. Prefira tirar o eletrodoméstico da tomada quando não estiver em uso, mesmo que você não ache prático. Neste caso, a comodidade não compensa o desperdício. E mesmo que as lâmpadas de LED sejam mais caras, a economia de longo prazo compensa os custos iniciais, porque elas duram mais e consomem até 80% menos que as lâmpadas convencionais. Então, dê preferência sempre às lâmpadas de LED. Retire as lâmpadas fluorescentes compactadas queimadas do bocal. O reator acoplado pode consumir energia, caso o interruptor esteja ligado. Outra dica é evitar dormir com os televisores ligados. É um consumo de energia desnecessário.